E eu também já escrevi meu amor por ti Mas nunca ouvi nada igual ao som da tua flor Esse é o som do teu amor Essa é a canção que fez pra mim Foi o som de amor O som dos cabais e os mãos O som de compaixão Mas nunca ouvi a sua vida Essa é a canção Trouxe esperança e liberão Deus é o autor O teu amor Essa é a canção que fez pra mim Foi o som de amor O som dos cabais e os mãos O som de compaixão Ainda posso ouvir O som dos cabais e os mãos O som dos cabais e os mãos Essa é a canção Trouxe esperança e liberão Deus é o autor O som dos cabais e os mãos O som dos cabais e os mãos É a canção O que acontece com a minha mãe O que a minha mãe